Uma gestante que pediu demissão sem saber que estava grávida não conseguiu ter reconhecido a estabilidade provisória no emprego. A decisão foi da oitava turma do TST. Mais detalhes ao vivo com a repórter Gisele Mourão. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Erika. Boa tarde a todos. A auxiliar de produção avícola alegou que só descobriu a gravidez durante o aviso prévio. Por isso, disse a empresa que não queria sair do emprego. Como não conseguiu, ela entrou na justiça pedindo indenização e o retorno ao trabalho. Em defesa, a empresa alegou que foi a empregada que não quis permanecer no trabalho. E que dois dias depois do fim do aviso prévio, ela já havia sido contratada em outro local. Para a oitava turma do TST, quando a rescisão contratual é feita pela própria empregada, é pedida pela empregada, ela perde o direito à estabilidade provisória. Com isso, a própria trabalhadora não vai receber a indenização e também não vai retornar ao trabalho. É com você, Erika.